Shalom, shalom, meus irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre o Shabat e como adaptar o nosso cotidiano, porque o Brasil, infelizmente, é um país dominguista. E o comércio, como eu trabalho no comércio de manhã no Shabat, no Shabat de manhã, sábado de manhã eu trabalho, mas no sábado à tarde eu estou na minha congregação com os meus irmãos, em comunhão, estudando a Palavra, louvando ao Senhor, orando. Então, o que a gente tem que fazer? O Shabat começa sexta-feira ao pôr do sol. Você vai orar com a tua família. Sou sozinho, sou sozinha. Você vai orar e falar com teu pai, falar com o Eterno. Depois você vai ler a porção da semana. Paraxá, que chama-se paraxá. É a porção da semana dos estudos da Torá, dos profetas e quem crê em Exua. Também a porção do Segundo Testamento. Depois você faz um louvor, ouça canções judaicas, em hebraico, canções também em português, não tem problema algum. Adapta o Shabat à noite, sexta-feira à noite, na sua vida. Voltou, chegou do trabalho, faça isso. Ore, adore, lembre do Shabat. Aprenda, estude, tenha alguns amigos, amigas também, junte os amigos, faça uma mesa, coloque um jantar bonito. Faz aquele pão bonito, compra um pão bonito lá, coloca aquele pão para você estar em comunhão, para lembrar o Senhor Exua. Lembrar sempre que o pão da vida é Exua. Então, o pão da vida ali, você vai lá, recite a bênção do pão, recite a bênção do vinho, compre um suco de uva, coloca um cálice para cada um, ou você sozinho, sozinha, um cálice para você e recite a bênção do vinho. Depois você ore por Israel, por Jerusalém, pelo Brasil, pela cidade que você mora, pelo estado que você mora. Isso é muito, pelo bairro que você mora, isso é muito importante. Isso tudo faz parte de guardar Shabat. Você vai descansar, no dia seguinte, se você vai trabalhar, vá trabalhar lembrando do Shabat. Seja a bênção aonde você estiver. Se você tem tempo de ir para a congregação, se você não trabalha no sábado, o dia todo, vá numa congregação, vá numa consagração, ou reúne alguns amigos e amigas, junte de novo e faz uma mesa, um café da manhã, faça um louvor, adore o Senhor, irmãos. Louve ao Senhor, você é a congregação, você é a carral, você é a igreja, então junte-se. Não estou dizendo aqui para você deixar de congregar, deixar de ir para a sua igreja, não é isso. Eu estou falando de Shabat, não estou falando de domingo. Domingo você está livre para ir em qualquer lugar, em qualquer congregação, para estar na sua congregação. Então, fica à vontade, meus irmãos, mas aquele que aprende da Torá, deve guardar o máximo que puder. E se esforçar, porque Deus quer esforço. Então, de manhã, sábado de manhã, tem um ensinando de Sião, um canal no YouTube ensinando de Sião. E lá tem o serviço da manhã, uma live que eles fazem todo sábado de manhã, uma live do culto da manhã. Participe também, se você sente vontade, vá lá, participe. Adore o Senhor. O Shabat é isso, é para lembrar e guardar. Então, a gente tem que adaptar o Shabat no nosso cotidiano, não tem jeito. Não tem jeito, meus irmãos. Mas o Eterno está vendo o teu coração, o teu esforço. E é isso que eu faço. Eu trabalho de manhã, como já falei, eu trabalho de manhã no sábado. Mas, depois que eu saio do trabalho, eu vou direto para a minha congregação, alegre e feliz. Porque eu vou guardar novamente o Shabat, vou reguardar, vou guardar de novo. Mas não significa que eu não esteja lembrando do meu trabalho, não esteja lembrando do Shabat. Estou lembrando. Estou lembrando da Parachá, do estudo, falando com a Adonai todo o tempo. Mesmo trabalhando, estou falando com a Adonai, estou lembrando do Eterno. Isso é guardar Shabat, é lembrar onde nós estivermos, adaptar o Shabat. Falar do Eterno, conversar sobre o Eterno, abençoar pessoas, ser bênção para as pessoas. Então, o Shabat não tem essa coisa totalmente religiosa, aquela coisa toda que a gente... Não. Adapte o Shabat na sua vida. Assim como outros mandamentos, você pode adaptar na sua vida. Não tem problema algum. O negócio é fazer a vontade do Eterno, por amor a Ele, sempre. Sempre por amor a Ele. Lembre-se de Abraão, Avraham, nosso pai. Ele ouviu uma voz. De todos os deuses da casa do pai dele, o único Deus que ele ouviu foi um Deus que não tinha imagem. Ele ouviu, obedeceu e até o fim da vida o amou. Obedeceu e o amou. Ele não estava se importando de vida eterna, ou céu, ou para onde ele ia depois da morte. Enquanto vivo, ele guardava os mandamentos que Deus deu para ele. Então, façamos igual ao nosso pai Abraão, assim como os profetas, assim como os apóstolos. Guarde por amor. Sirva a Deus não porque Ele pode te dar o céu, a salvação, o mundo vindouro, ou Nova Jerusalém. Sirva ao Eterno pelo que Ele é, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos dos Céus e da Terra. Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua. Então, que esse vídeo seja um canal de bênção para você, de alerta e também de instrução, claro. Não só de alerta, mas de instrução também. Como adaptar o Shabat? Não tem problema algum você adaptar o Shabat, a sua vida. Mas faça por amor ao Eterno, sempre por amor ao Eterno. Sempre. Tudo façamos por amor e com amor, para agradar o coração do Divino, o coração do Senhor Yeshua. Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós, o Espírito de dons, o Espírito de talentos, o Espírito de cura. O Espírito, Ele vai derramar o Espírito Santo, que nos dará todos esses dons, para abençoar outras pessoas. Amém? Que esse vídeo seja uma bênção para você, um canal de bênção para você. Inscreva-se no canal, o canal Irmão Wesley, nos ajuda lá, compartilhando, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, deixando o seu like. E, pô, divulgando, divulga para a gente aí, divulga aí nas suas redes sociais, divulga nos seus contatos, WhatsApp, Telegram, Instagram. Nos ajuda aí. Um forte abraço a todos vocês, cordial, xalão, xalão e até a próxima. Um forte abraço a todos vocês, cordial, xalão e até a próxima.